E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje nós vamos fazer um quiz de Disney, mas não é um quiz de Disney simples, tá bom gente? É o quiz mais difícil da Disney de todos os tempos. E também porque eu achei que tava pouca Disney aqui, tá faltando Disney, tá faltando vídeos de Disney aqui no meu canal, então hoje a gente vai ter Disney à beça. Só que antes desse quiz mais difícil de todos os tempos da Disney, a gente vai fazer um outro quiz que eu achei aqui no Buzzfeed, que eu achei bem legal, que é se eu consigo adivinhar as princesas da Disney apenas pela paleta de cores delas. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, aproveita também, compartilha com um amigo e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, eu falo muito com vocês lá pelas redes sociais. E bora pro vídeo! Gente, eu adoro vídeo de quiz, eu me divirto pacas, tenho que fazer mais. Inclusive, deixem aqui nos comentários outros quizzes do Buzzfeed, qualquer quiz que vocês gostem, pra eu fazer aqui embaixo no canal, que eu vou adorar. Gente, eu amo. Sabe o que é passar horas fazendo quiz? E ainda ser quiz da Disney, eu gosto mais porque me desafia. Bom, vamos começar. Vamos pra esse primeiro quiz, que se chama Você consegue adivinhar qual é a princesa da Disney apenas pela sua paleta de cores? Bom, a primeira. Hum, tem um vermelho, um ver... Eu acho que é Ariel, né, gente? Porque o quê? Vermelho o cabelo, roxo as... Verde a cauda. E esse azul meio esverdeado deve ser o mar, né? Vou no Ariel. Ah, eu acho que deve ser a Jasmine. Porque, né, tem o preto do cabelo dela. O amarelo deve ser da coroa, né? Porque ela tem muita joia, é riquíssima. O verde da roupa. Esse azul eu já não tô sabendo muito bem. Mas eu acho que deve ser da Jasmine. Deve ser porque esse verde é muito da cor da roupa da Jasmine, né? Ah, meu bem, queridos. Acho que temos uma Disney maníaca por aqui. Próximo. Ai, gente, eles meio que colocam a cor na ordem, né? Eu tenho quase certeza que isso daqui é Mulan. Não é assim, não é só na... Ai, cada cor. É o conjunto, né? Parece que você olha o conjunto e você fala Puts, é essa? E se tivesse, tipo, uma a menos, você ia falar Putz, não é. Tá pra entender? Não, né? É Mulan, com certeza. Falei... Da onde que era esse azul clarinho? Ah, da barra do vestido de neve. Próximo. Cinderela, Branca de Neve ou Bela? Ah, deve ser Cinderela. Porque o marrom é quando ela usa aquela roupa... Quando ela tá de empregada, né? No começo do filme. Eu acho que deve ser Cinderela. Branca de Neve não tem marrom. E nem esse cinza aí. O cinza... Não é um cinza, né? É um meio branco, meio cardido. Tem na Cinderela que eu sei que é o dovental dela. Certeza que é Cinderela. E o amarelo tem aonde? Na Bela? Ih, tá errado isso aí. Onde que tem amarelo na Bela? Na cesta? Mas essa cor não é da cesta. Essa é da cesta é mais escura. Tá errado, gente. Buzzfeed, vocês erraram nessa. Próxima. Ih, meu filho. Isso daqui tá... Será que é a Branca de Neve? As cor estão muito mortas pra ser a Branca de Neve? Moana não é. Se fosse Moana, ia ter um azul água aí. Mais mar. Merida também não é. Porque se tivesse Merida, teria verde. Né? Porque o vestido dela é verde. Não é Branca de Neve. É. Ah, tá. A sainha dela é um amarelo bem batidinho, bem... Próximo. Ah, esse daqui é Rapunzel, né? Certeza que é Rapunzel. O verde deve ser... Será que é do olho dela? O roxo e o rosa é mais pro vestido, com certeza. O amarelo é pro cabelo, né? Que é amarelão, longo. E o verde deve ser ou do olho ou do Pascal, né? Ah, acertei. Acho que deve ser do Pascal mesmo. Próximo. Merida não é. Cinderela acho que não, né? Porque esse rosa não é da Cinderela. Esse rosa é bem clarão, assim. Eu acho que deve ser da Bela Adormecida. Porque a Bela Adormecida também tem um azul, né? Um azul meio Cinderela. Principalmente naquela parte do bolo, na parte da valsa, que elas ficam trocando as cores. As fadinhas ficam trocando as cores da Bela Adormecida. É Bela Adormecida, mas esse post-pédio aqui tá difícil, gente. Achei que ia tá fácil. Próximo. Moana, Pocahontas ou Merida? Esse aqui tá com uma cara de Merida. Eu acho que é ela. Porque Pocahontas... Não sei. Moana não é. Moana teria o azul, tenho certeza. É Merida, gente. Pocahontas ou Merida? Acertei. Gente, o vestido dela é azul marinho? A vida inteira achando que era verde, escuro. Será que eu sou daltônica igual minha mãe? Próximo. Ana não é. Pode ser que seja Tiana. Cinderela não é pra Cinderela, não tem tanto de verde, gente. Eu vou na Tiana, porque Tiana é mais pra um verde, tem vários tons de verde. Eu vou na... Acertei, mas também não tô... Ah, o azul claro é do vestido que ela usa de princesa. Mas também não é uma cor, assim, que você remete à Tiana. Próximo. Gente, tem umas cores que eu não sei de onde que eles tiram isso. Pocahontas, Moana ou Cinderela? Nem fechando os olhos, assim, vendo todas as cores juntos eu consigo ver. Foi na Cinderela, né? Ah, preto do cabelo. Do cabelo, Mariana. E azul do colar. Mas, enfim, pelo menos você acertou 8 de 10. Você é uma especialista em princesas da Disney. Comenta aqui embaixo se vocês conseguiram acertar. Quantos vocês conseguiram acertar? Agora imagina, se esse tá difícil, imagina o quiz mais difícil da Disney de todos os tempos que eu achei aqui na internet. Que a gente vai fazer junto agora, nesse exato momento. Começando. Lembrando que esse quiz aqui, ele não é do BuzzFeed. O primeiro era do BuzzFeed, mas o segundo não é. É do Quizzer. Quizzer. Eu vou deixar os links dos dois vídeos aqui embaixo na descrição pra vocês fazerem junto comigo, fechou? Qual é o nome do príncipe da Branca de Neve? Vamos trocar de quiz. Nicolas... Michelas? Adam, Alfredo, George ou Florian? Adam não é por conta do... Do Da Bela e a Fera, né? O nome dele é Adam. Alfredo? Michelas não é muito moderno. George, não. Eu acho que é Florian. Acertei! Acertei! Eu nem sabia dessa, hein? De acordo com o que o próprio Walt Disney disse, enquanto estava vivo, qual é o vilão mais perverso e diabólico criado por sua empresa? Ursula, Cruella, Deville, Gaston, Scar, Chernabog, Frollo, Hades, Malévola. Olha, eu estou entre dois. Chernabog e Frollo. Pra quem não sabe, o Chernabog, ele é... O filme fantasia. Eu acho que deve ser ele. Embora eu ache que o Frollo tem muito, 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 muito pra ser um dos vilões mais perversos e diabólicos criados por sua empresa, a Disney. Mas eu tô achando que o Chernabog sabe por quê? Porque o filme fantasia, ele já é meio fantasioso. Então, o Chernabog, ele não tem nenhuma história em si que mostre a motivação dele. Enfim, é uma... Ele só é mal. Eu vou no Chernabog. Yes! Qual foi a primeira princesa da Disney a fazer um dueto com um vilão? Certeza que foi a Ariel. Ariel, porque a Ariel... Mas ela não faz dueto, né? A bruxa canta pra ela. Rapunzel... Rapunzel não canta, né? Ela fala durante a música. Mas ela não canta. Mulan... Não porque o carinha nem canta, né? Ana... Ah, pode ser a Ana. Elsa não é. Eu acho que deve ser a Ana. Canta com o Hans. E é uma música super demais que eu adoro. Deve ser a Ana, certeza. Jasmine não é, porque ela não canta com o Jafar. É a Ana, certeza. É a menina. Quantos filhos o Simba teve? Tá, ele só teve uma filha. Um, dois ou três. No filme acho que sim, mas não tem aquele negócio da guarda do leão e tudo mais? Eu vou colocar dois. Não, três. Não, dois vai dois. Ai, três. Qual foi a primeira princesa da Disney a trocar de par romântico? Ana também. A Aurora não é, porque ela sempre foi do príncipe, né? Cinderela também não. Pocahontas também não, porque ela nunca foi par romântico do... Esqueci o nome dele. Do Wind. Ela nunca foi par romântico dele, visto que ela nunca quis ficar com ele. Ela ia ser obrigada a casar, mas não é par romântico. Ana pode ser que sim, né? Porque a Ana... Tiana não, também é a Ana. Pocahontas? Gente, Pocahontas não. Do Wind. Ela nunca foi par romântico dele. Gente, eu tô ficando louca. Errado isso aqui. Enfim. Qual o verdadeiro nome de Scar? Esse eu sei. Eu sei porque eu assisti Imaginado. Quem assistiu também vai saber que o nome dele é Taka. Taka, 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 Taka. Qual o clássico da Disney se transformou no musical mais rentável da Broadway e manteve esse status até hoje? Com certeza Rei Leão. Tá aqui. A Pequena Sereia, Frozen, Rei Leão, A Bela e a Fera e Aladdin. Eu acho com certeza que é Rei Leão. 99,99% de certeza. É, acertei, gente. Eu assisti Rei Leão quando ele veio aqui pra São Paulo. Lindo. Sem palavras. Imagina você assistindo a Broadway. Qual desses filmes ainda não foi confirmado para receber um remake em live action nos próximos anos? Mulan não é, porque já tá confirmado. Já até tem filme, né? A Dami e o Vagabundo já tem no Disney+. Aladdin já lançou. Lilo e Stitch. Eu já ouvi uns rumores que iria ter Lilo e Stitch. Então deve ser o Corcunda de Notre Dame. Mogli. Vai ter Mogli e o Menino Lobo 2. Já não me basta um. Ainda querem lançar o 2. O Corcunda de Notre Dame. É, mas ia ser muito legal se fosse, se tivesse do Corcunda de Notre Dame. Porque ia ser muito mais realista. Quais são os nomes das duas irmãs da Cinderela? Ah, meu Deus. Isso aqui é fácil. Anastácia e Drizella. Anastácia e Drizella, falei? Úrsula e Rei Tritão são irmãos e filhos de Poseidon. Então, eu acho que são, né? Verdadeiro. Qual o verdadeiro nome do Príncipe da Fera? Poxa, é a... Não falei, gente. Isso aqui dá. Qual é o filme mais esquecido da Disney de todos os tempos? Nem que a Vaca Tussa, o Galinho de King Little, o Fantasia 2000, o Caldeirão Mágico, Atlantis e a Nova Onda do Imperator. Eu tenho quase certeza que é o Caldeirão Mágico. Eu assistia muito esse filme quando era pequena, inclusive morria de medo. Acertei! Gente, é muito esquecido mesmo. Seria possível Elsa e Anna serem irmãs de Tarzan? Gente, isso já foi discutido, rediscutido. Isso daqui tá mais ou menos igual a discussão de Capitu e Bentinho lá do Dom Casmu. Gente, não. Eles... Não seria possível eles serem irmãos. Irmãos já foram comprovados. Inclusive, parece que os produtores já confirmaram isso. Acertei. Qual o verdadeiro nome da Rainha Má? Rainha Má pra mim era Rainha Má. Achei que a Disney tinha só lançado essa. Helena, Ela, Belila, Grimhild. Hum, tô achando que é isso. Gothel e Regina. Gothel, né, tem aquela... Toda aquela teoria em cima da Rainha Má e da Gothel, que é da... Da com os Zelda, enrolados, que elas podem ser a mesma pessoa. Regina já foi pelo lado Once Upon a Time aí, né, pro pessoal. Eu acho que deve ser Grimhild. Não é que eu acertei? Qual dessas músicas foi colocada de última hora na versão final do filme O Rei Leão? Eu já ouvi falar disso em algum lugar. Eu acho que deve ter sido Hakuna Matata. Porque era, tipo assim, uma música que... Nossa, como assim que ela foi colocada de última hora no filme, entendeu? Dava ou é... Ou é Hakuna Matata, ou é... Nessa noite o amor chegou. Certeza que é o Hakuna Matata. Ah, Hakuna Matata. Acertei. De acordo com as especulações sobre o episódio de origem do Pluto, qual era o nome dele antes de virar um cachorro? Nick Gaspar Eustácio Eustace Patricio. E eu acho que deve ser Eustácio ou Eustace. Mas eu vou colocar Eustace, porque me pareceu mais simpático. Eu acertei, mano. Gente, eu acho que o Aldizem tá aqui do meu lado falando vai que você consegue, porque não é possível. Eu tô acertando umas coisas que eu nem sabia. Qual cantora foi convidada para dublar na... Ah, essa... Beyoncé, é claro. Qual o nome do vilão que fez uma participação especial em um episódio da série animada Hércules e fez uma parceria com Hades? Tô achando que é o Jafar, viu? Porque o Dr. Facilier, ele nem existia. Bafo também não, porque não vai muito com a ideia, né? Ai, tô entre Ursula e Jafar. Mas eu acho que é Jafar. Acertei! Ah, a próxima pergunta. Quando Jafar e Hades se encontraram no episódio crossover, acabaram dando origem a um chip muito famoso. Olha, eu não sabia. Qual foi esse chip? Afades, Afar, Jafades ou Jades? Gente, que louco isso aqui. Eu acho que deve ser Jafades, eu nem sei. Nossa, e quiz é difícil mesmo, pelo amor de Deus. Eu acho que é Jafades. Nossa, mãe, eu tô acertando muito sem saber. O Walt Disney tá aí. É o Walt Disney que tá aqui. Walt Disney, eu queria aproveitar pra pedir pra viajar pra Disney quando o senhor puder. Antes de chegar em sua versão final, o filme A Nova Onda do Imperador ia ter outra história e outro nome. Qual seria esse nome? Eu sei, sabe por quê? Porque eu fiz um vídeo aqui no canal sobre curiosidades do filme A Nova Onda do Imperador. que estará no card aqui em cima pra vocês, se vocês quiserem ver. E o nome do filme iria ser O Reino do Sol. Pausa para a Mariana Disney Maníaca. Qual era o número de experiência que o Dr. Jumba deu a Stitch? 6, 6, 2, 6, 6. Não. 2, 6, 2. 2, 6, 2. 2, 6, 2, certeza. Putz. 6, 2, 6. 6, 2, 6? Qual o nome da cantora que compôs a música e Let It Go pro filme? Tá, a Idina Menzel, ela cantou a música no filme. Demi Lovato também fez um clipe depois, né, da música. Bom, eu vou na Demi Lovato. Não era, né? Era os nomes estranhos que estavam lá em cima. Aprenda a ler, aprenda a prestar atenção, né? Qual o nome da família da Mulan? Família Fá Mulan. Família Fá. Falei. Pra finalizar, qual o nome da Cinderela? Ah, ela. Que daí tem o negócio com as cinzas, né? Que daí fica a Cinderela. Acertei, meu bem. Calculando o resultado, calculando o resultado, calculando o resultado. 20 de 24. Mas, gente, 20 de 24 é um 9, né, mãe? 8,5, 9? Mas, pelo menos, eu acho que eu fui bem até, né, mãe? Você não acha? Foi. Deixa aqui nos comentários quantos vocês acertaram também, porque se esse é o quiz mais difícil de todos os tempos da Disney, tem algum valor isso. Será que dá pra pôr no currículo, alguma coisa do gênero? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que me ajuda muitíssimo aqui no canal. Um beijo e até a próxima.